Fala galera, momento nós nerds de quarta-feira, vamos lá, vamos começar rápido porque tem notícia desde sábado passado, sábado passado nós prestamos quatro noticiazinhas e vamos correr porque tem muita coisa pra falar. NVIDIA de volta às aulas, olha aí que legal, é NVIDIA gente, pra quem não sabe, tá lançando no Brasil vários computadores, vários notebooks com as suas placas de vídeo, tá em parceria obviamente com os fabricantes, montadores ou fabricantes dos notebooks e ela está aí e também com as suas placas de força, fica de olho cara, a gente vai ter agora, a partir de agora, várias notícias sobre NVIDIA no blog, ou no site, como você quiser chamar. Olha aí, a Logitech lançou o Peeble M350 e o MK470, o Peeble é esse mouse bonitinho aqui que tem tecnologia de click, mais silencioso, de silent click, e o MK470 Ultra é esse tecladinho sem fio conjunto, esse mouse é um combo, é um bundle, como você quiser chamar, tá eles aí pra você dar uma olhada na matéria e ver como eles funcionam. Ó, pra quem não viu, não sabe o que é e nunca se ligou no assunto, o Mayden NFL 20 ou o Mayden de ano 2020, igual o FIFA, só que é um futebol americano, tá, é usado pra previsões há vários anos, pra fazer a previsão do Super Bowl, e eles deram a vitória pro Chiefs, tá, o placar que eles deram foi 31 a 35, tá, mas não foi esse placar do jogo não, o placar foi diferente, mas o Kansas City Chiefs ganharam, ou seja, eles acertaram de novo quem ia ganhar o Super Bowl, chique, né. Greedy, Greedy, segunda temporada está com a luz verde, luz verde pra segunda temporada de Greedy já está se aproximando da reta de chegada, vai ser pra vários consoles e pro PC também e pro Google Stadia, ó, fica aí de olho, galera, quem achou que o Google Stadia moeu? Ah, moeu nada, tá vivaço, e aí, tá chegando aí, tá, fiquem de olho, vão chegar carros, pistas e tudo mais. A Samsung tá revelando o futuro em produtos inovadores, ó, tem televisão, isso aqui não é uma porta, isso aqui é uma televisão, tem o Bailey, Bailey, que é uma bolinha que te persegue, que faz várias coisas dentro da sua casa, se vocês não conhecem Bailey, vejam esse vídeo de Bailey, é fantástico, eu quero um Bailey na minha casa. E essa aqui é a geladeira da Samsung, não vou chamar isso de geladeira, né, vou chamar isso de central de refrigeração automatizado do celular, tá, porque chamar isso de geladeira, é sacanagem, geladeira eu tenho ali na minha cozinha, isso aqui não é geladeira, porra, cara, fala sério. Tá, e vambora, aí ó, a Samsung tá fazendo campanha no YouTube com a Fernanda Paz Leme, que é essa graçanha de uma menina bonita, tá, com vários comerciais online, tá, falando da linha S51, ela tá lançando, ela faz uma matéria, ela fez seis vídeos falando de três modelos da Samsung, o S51, o S51 Pro e o S51 Pan. Eu realmente queria testar esse Pan, tá, é, bem aqueles que você pega e escreve na tela, lá, eu queria mexer no Photoshop com isso. A Razer tá lançando os mouses gamers aprimorados, a Razer lançou, relançou, no caso, dois mouses, ou lançou porque são aprimorados, então não são os mesmos e não é relançamento, é, isso aí. Ela lançou mouses, dois modelos de mouses aprimorados, a versão 2 do Dead, Death Adder e do Bzillisk. Bzillisk, Bzillisk, é porque não é inglês com sotaque americano, é um sotaque quase norueguês, não é inglês. É isso aí. Se você não sabia que falava inglês na noruega, nem eu. Então os dois mouses aqui pra vocês darem uma olhada e aqui embaixo tem uma ficha técnica deles. Apex, quarta temporada tá começando amanhã, isso aqui foi postado no dia 3, que foi segunda-feira. Tá, então começou ontem a temporada 3 de Apex. Ah, puxa, mas é só falar agora, quarta-feira que começou a temporada do Apex, que começou ontem. Se você tivesse lido a matéria, acompanhasse a matéria no site, você deveria ver, só você clicar aqui, clica no sininho, assina e você recebe a notificação por seu e-mail, no seu celular, se você estiver fazendo no celular. Toda vez que eu postar a matéria ali, pum, pisca aí pra você. Aí você não perde matéria, não fica esperando dois, três dias pra mim falar a matéria. Você tá vendo na hora, entendeu? É isso aí. Então tá aí, a sessão, a sessão é ótima. A temporada 4, Assimilation do Apex. Tem todos aqui, tá explicando o que é que vem. Raidle! Ah, Raidle, Raidle. É, fala japonês. É japonês, fala Hado, né? Não fala Raidle, fala Hado. Tá chegando no Brasil com parceria com Trienons. Trienons é um incubador de startups e tá aqui, ó. Você já jogou, você já jogou queimado, meu filho, queimado. Eu não sei como tem aí, como chama na sua região. Imagina você jogar com Hadookai. É isso aí. É aqui. Eu vou botar esse videozinho pra você ver as japinhas aqui, que é bem lá do Japão, né? Óbvio que isso é coisa de japonês. Só porque esses japonês vão duvidar. Ó, 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 ó. Hadookai. E você joga queimado com Hadookai, mano. Fala sério. Isso é qualquer coisa de fantástico. Veja o resto do vídeo acessando a página do Nós Nerds. Os links vão estar aqui embaixo. Arena Extra terá finais de semana com Pugmobile. Os dois próximos finais de semana na Arena Extra, que a gente vem noticiando aqui todo. De dois, dois finais de semana. Ela tem eventos especiais com várias pessoas. Esse agora vai ter agora os dois próximos finais de semana, que estão aqui a 8, 9, 15 e 16 de fevereiro. Vão estar várias pessoas lá. Dá uma olhada aqui. Vai ter o Nintendo, o Bagão e entre outros, tá? Valeu. A Hype Games está com desconto no DLC de Borderlands 3. Não só no jogo, não só no DLC, como também tem no jogo. É só dar uma olhada lá, tá lá os preços, tudo bonitinho, pra você ver. Tem o link da loja. Vai lá, compra Hype Games. Diz que veio do Nós Nerds. Eles não vão me dar nada, mas pelo menos eu fico com a fama. Saint Row 4, reelected. Leva o caos para a Switch. Cara, quem nunca jogou Saint Row, vou dizer uma coisa pra você. Você jogue Saint Row 4. É um dos jogos mais doidos que eu joguei na minha vida. Eu só não vou dar o spoiler pra vocês não ficarem com a reba de mim, tá? Mas vale a pena demais jogar esse jogo aqui. Inclusive, ele tem isso aqui, que é uma arma de buraco negro. Fora. Você tem uma arma de buraco negro no jogo, qualquer outra coisa é fichinha. É um jogaço. Ah, a HyperX está lançando seu primeiro mouse sem fio no Brasil também, tá? Aí, ó. É o Pulsefire Dart. Pulsefire Dart está sendo lançado no Brasil. Ó, existia o mouse Pulsefire com fio, agora ele é o modelo sem fio que está chegando no Brasil. Ok? Tá aí, por 630 reais você compra um, pode me dar um de presente também. Tá? Ó, a Vivo está com sinal aberto para o canal curta. Tá? Está com sinal, ó. Liberadaço. Pra quem quiser, quem for, obviamente, assinante da Vivo e não te vendo o seu pacote de canais. O curta. Porque se você virar pra mim e falar, mas eu já tenho curta no meu pacote de canais. Óbvio que ele não vai estar liberado pra você. Porque você já tem. E ele automaticamente já está liberado. Red Cana de Scaluga. Tá na PGS. As Américas de Público. Eles conseguiram uma vaga e estão indo, tá? Agora em março, pro torneio. E quem sabe, se conquistarem uma vaga lá nesse torneio da Américas, conquistar um para o Mundial de Público. Sorte aí pra galera. Tá faltando um jogador aqui. Mas infelizmente eu não achei foto do Wellington. Desculpa, mal. Desculpa aí, Wellington. Foi mal. A Samurai Shodown. Será um dos títulos da Evo 2020. É isso aí, galera. Samurai Shodown, que foi relançado e está fazendo o maior sucesso. Já entrou agora com um DLC novo. Já está no Switch. Já está em várias plataformas. E está chegando na Evo 2020. Vale acompanhar a Evo, que vai ser de 31 de julho a 2 de agosto, em Las Vegas, a cidade do pecado. Também conhecido como Sincery. Ah, você não sabia que Sincery era em Las Vegas? Você é um menino com pouca informação. Dart! Black Desert Mobile está chegando aí com um novo modo por tempo ilimitado. Se você não sabe o que é Black Desert, é um senhor RPG, senhor MOBA, né? RPG, ou Morpig, como você quiser chamar. É tanto nome, tanta qualificação que tem nesse jogo, que eu já não sei nem mais do que é o que. Tá? Mas aí, a Pure Obscise já anunciou que ele está chegando agora. Ontem, eles já estão iniciando um novo modo de jogo, que é o Field of Follow, ou Valor do Campo. Não, é o Campo de Valor, que é para você mostrar o seu valor nesse campo. E aí ele está a um novo modo, vai ter tempo limitado, vai poder ganhar coisas especiais lá. Dá uma olhada aí na matéria, está explicando tudinho. A Ubisoft comprou a desenvolvedora Colibri Games. A Colibri Games, que é alemã, tem esse joguinho aqui para o celular, que por acaso eu também instalei no meu celular, de tanto ver anúncio dele. Eu acabei instalando, é divertidinho, ele rola enquanto você não está fazendo nada, ele está lá rodando em segundo plano, ele continua jogando. Mas é aquele joguinho que vai viciando, vai viciando, viciando. Por que ele vicia? Porque ele é simples de jogar. Todo jogo que é simples de jogar, vicia. E aprendam isso se você quiser desenvolver um jogo. Não faça um jogo cheio de coisas difíceis, mirabolantes. Ele fala, faça um jogo fácil. Faça um jogo que o cara tem que dar três cliques e funcione. Ele deu três cliques e funcionou, ele vai dar três cliques de novo, e mais três cliques, e mais três cliques, e mais três cliques, e mais três cliques. Agora você sabe por que aqueles joguinhos de junta três são tão famosos e tão viciantes, e tem tanta gente jogando e pagando pra jogar. Porque tem gente que paga pra jogar isso. Paga porque quer mais vida, mais vida, mais vida, mais vida. Vício. Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite foram lançados no Brasil. A partir de amanhã eles estarão no mercado brasileiro, esses dois modelitos AK de Galaxy. O S10 Lite e o Note 10 Lite serão todos os dois feitos para quem produz vídeo, porque eles têm três câmeras e muito mais coisas. Ah, você quer saber o que é? Está aqui atrás. Aqui atrás tem a ficha técnica 12.2 para você conhecê-los. Está ok? Isso aí foi o Nos Nerds de quarta-feira dessa semana. Nos vemos na sexta. Valeu. Obrigado. Eu fui. Beijo. Assino o canal. Eu faço aquelas coisas todas que vocês sabem na internet. Divulguem pra Deus e o Mundo. Divulguem pra Samsung. Divulguem pra Razer. Liguem pro seu pai, pra sua mãe, pro vovô, pra vovó. Liguem pro seu tataravô que tá lá enterrado no caixão. Bate lá na cola. Taca, taca, taca. Vovô, levanta aí pra ver. Não, ele não vai levantar não. Isso foi horrível. Foi mal. Mas tudo bem. Valeu. Fui.